E aí, Oz aqui, hoje eu vou trazer pra vocês o sexto clipe of the week e espero que vocês gostem. Geralmente eu trago três, mas preferi trazer só um, pra falar de dois assuntos que são importantes bem rapidinhos. Mas que não tira a qualidade desse clipe do Duran, que foi foda, ele pegou um 1080 aí na Rage, pena que ninguém tava recando. Parabéns meu velho. Primeiro assunto é sobre Locked. Toda hora chega mensagem aí sobre esse assunto, ou pelo Skype, ou pela Live, até mesmo pelo WhatsApp, se estamos aceitando. Então, não vou prolongar sobre esse assunto, a ENS não está aceitando Locked, ok? O outro é que a RC vai sair quando chegarmos a 1K, pra não ficar bagunçada em muitas partes, principalmente na parte de Introduce, pensando em vocês que querem entrar. Não quero demorar muito pra lançar a intro de ninguém, e por isso vamos esperar até lá pra abrir o RC, que tá bem perto. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido isso também, que vocês tenham gostado do clipe do Duran. Dá seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do pessoal da Box, meus recomendados aí, bem loucos. Então é isso. A propósito, clica aí nos últimos vídeos, dá seu like, se gostar, deixa sua opinião, nunca vou deixar de falar isso. É mais uma opinião construtiva. Valeu pelo apoio aí de vocês, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.